Por meio do futebol, crianças e adolescentes de várias cidades do país estão deixando as ruas para praticar uma atividade saudável e de qualidade no contraturno escolar. É o programa Seleções do Futuro do Ministério da Cidadania. Calça chuteira, sobe o meião, ajeita, cruza, chuta para o gol e corre para o abraço. Essa tem sido a rotina de centenas de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que participam do programa Seleções do Futuro do Ministério da Cidadania em 12 estados do país. Duas vezes por semana, elas se reúnem no contraturno escolar, colocam o uniforme e entram em campo. O treino dura mais ou menos uma hora e meia. As aulas podem ser realizadas em espaços públicos ou privados, iguais a esse aqui em Brasília, que tem uma estrutura de um campo, como as escolinhas de futebol, futsal e beatsoccer. O programa é gratuito e voltado preferencialmente para estudantes de escolas públicas ou que vivam em regiões de vulnerabilidade social. Em 5 anos, mais de 8.800 alunos já foram beneficiados. Utilizamos o futebol, futsal e beatsoccer como ferramentas de inclusão social e cidadania. Até o ano passado, foram instalados 44 núcleos de treinamento e firmados 35 convênios. O valor total investido é de mais de 8 milhões de reais. As crianças recebem calção, camisa, meias e chuteiras. O projeto conta ainda com professores capacitados e uma equipe formada por coordenadores e monitores. A Luciana coordena o núcleo Vale do Jatobá, em Belo Horizonte, e conta que só lá já são mais de 200 crianças matriculadas em seis turmas, de manhã e à tarde. Inclusive, já tem até lista de espera. Podemos mudar a história de vida dos alunos, mudar a realidade em que eles vivem, incentivar eles e mostrar que através do esporte, podemos sim chegar onde queremos, podemos sim realizar os nossos sonhos. Sonho de ser o próximo Neymar, a próxima Marta ou, quem sabe, o próximo Messi. Eu quero ser igual o Messi. Ele vibra, ele marca gol, faz um tanto de coisa. Também quero ajudar as pessoas com o dinheiro que eu vou ganhar. E aí E aí E aí Tchau, tchau.